Vai. Não, senhor, mole, rapidinho, não sonhei um pouquinho. Dá um beijinho no tijão e todo mundo. Tem que ir de máscara? De nada, pai. Dá máscara pendurada aí na panela. Vem! É trigo. Ai, 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 ai. Abre aí, Cati. Cadê o seu andalho? Cadê? Olha pra cá. Cadê? Olha pra cá. Vai pegar baixo. Vai pegar baixo. Aí. Foi o pego, hein. Vamos. Pode ir? Vai, mãe. É contigo mesmo. A fogueira perto, hein. Cai no fogo, hein. Cuidado. Olha sua mãe aí, baca. Ela não é foda. Parece que não, hein. Já tô indo. Deixa eu pegar assim, hein. Foto mais obstáculo pra ela é melhor, pra navega. Tô ligado nela aqui. Tá ligado. Um, dois, três, quatro. Essa bengala dela aí, hein. Tomou uma bengalada dessa na cabeça, hein. Fica atrás dela aí, ó. Se cair de cabeça, ela já toma certo. Doutor. Oi. Fica gravando, deixa a sua mãe subir esse carro. Doutor, rapaz, eu tô vendo lá pela câmera. Tá, tá olhando. Aí, a mente dela tá boazinha, ó. Ela já viu que passa, segurar se ele é melhor. Aí, a escada já tá no grau, né. Tem até corrigão. Tem. Olha lá o corrigão, ó. É, os povos sabem fazer escada também, hein. Olá. Tá. É meu. Tá bom? É minha. É minha. Onde chega aí, irmão? É, papai do ano. Você ganhou um presentão, hein, linda, Sofia. Eu quero te abençoe. É linda, Sofia. É linda, Sofia. Você já vai? Tô chegando, tá saindo? Eu vou ali na sua vida, rapidinho. Olha aí, churrasco, gente. Embora no Gordon. Es Gilberto. Olha aí. Hum.